Bom dia, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar nosso dia cantando nossa musiquinha do calendário. Vamos lá? Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Sete dias a semana tem Quando um acaba, a outra logo vem Domingo, segunda, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado, que bom Sábado, que bom, bom, bom A tia Gabi quer ver quem vai conseguir me falar Opa, bati aqui no microfone Quem vai conseguir me falar que número É este daqui O número dois, novamente E este daqui? Este daqui é o número seis, tá? Este daqui, ó É o número seis, combinado? Esses dois números juntos Formam o número vinte e seis Fala aí, vinte e seis Muito bem, não pode esquecer, hein? Então, hoje nós estamos no dia Vinte e seis Quarta-feira Do mês de agosto Certo? Dia vinte e seis Quarta-feira Do mês de agosto Qual a cor de hoje? Isso, hoje é a azul Muito bem Vou circular aqui, ó Prontinho Circulei o nosso dia vinte e seis Pega o seu gesteira azul Pinta bonito Certo? Um beijo Do mês de agosto Seguindo Obrigado.